Boa tarde, eu sou a Josiane. Eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Marco Abud pelo treinamento e por todo esse ensinamento prestado com muito carinho, com muita dedicação. O treinamento me ajudou bastante, porque eu sempre quis fazer as coisas de uma maneira muito rápida, tanto na questão de dar uma resposta, então eu achava que as pessoas precisavam de uma resposta e tinha que ser imediata. E com o treinamento eu aprendi que não, que a gente pode esperar, aguardar, pensar com calma, respirar fundo. Técnica de respiração controlada me ajudou muito. E então, dá uma resposta mais assertiva. E uma resposta que de fato condiza com o que você está sentindo também. Porque muitas vezes eu não dizia não às pessoas, ou eu simplesmente concordava com coisas das quais, mas na realidade não me atraíam, por conta de ter esse receio, de fazer com que a pessoa se sentisse mal, por eu ter negado alguma coisa, ou por eu discordar de algum pensamento dela. E com o treinamento, eu aprendi a dar as respostas. Então, eu aprendi a dizer o não, eu aprendi que essa ansiedade, ela pode ser controlada, que ela passa, ainda bem que ela passa, mas é claro que não foi fácil, como não é pra ninguém, então tem a questão dos lapsos, mas assim como o doutor explica, esse lapso, ele é diferente da recaída, então você não volta a estacar zero. Mas quando você passa por ele, você acaba se fortalecendo ainda mais. Então, eu super recomendo o treinamento pra outras pessoas, me ajudou bastante a prestar atenção mais nas conversas, porque muitas vezes eu estava ali, presente, ouvindo mais com a cabeça, com um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de atividades, então eu não dava a atenção necessária pra aquelas pessoas. Tanto é que ao final da conversa, muitas vezes eu já nem lembrava mais do que é que a pessoa estava falando, porque eu me desligava e não prestava atenção, não focava naquele momento presente. Com isso, a técnica de Mind Freeze me ajudou bastante. Então, há o que a mente estava precisando, que é o relaxar, o parar, o dar um tempo pra depois continuar. Tá certo? Muito obrigada e um forte abraço para todos.